Roberto Perillo, um dos maiores galãs do Brasil, nasceu em São Paulo em 14 de setembro de 1947. Sua carreira artística teve início nos anos 60, e ele rapidamente se destacou nos palcos. Em 1964, estreou profissionalmente na peça em Roleta Paulista. No teatro, Perillo brilhou em várias produções, incluindo em Dois Perdidos Numa Noite Suja em Intrair e Coçara Só Começaram onde atuou por incríveis 14 anos consecutivos. No cinema, ele iniciou sua jornada ao lado de Mazaropi em O Corintiano em 1967, seguido por outros três filmes. Na televisão sua carreira decolou na década de 70, quando se tornou um dos principais galãs das novelas da Rede Globo. Seus papéis marcantes incluem Tobias Vidal em Escrava Exaura, em 1976, além de atuações em Locomotivas, em 1977, e em Maria Maria, em 1978. Na década de 80, Roberto Perillo fez sucesso como Luiz Carlos Cassimi em Ciranda de Pedra, em 1981, e em Paraíso, em 1982. Ele também teve passagens pela TV Manchete onde atuou em Marquesa de Santos, em 1984, e em Mania de Querer, em 1986. Retornando à Globo, brilhou em Agata Comeu, em 1985, e em Anos Dourados, em 1986. Na década de 90, Perillo expandiu sua carreira para a TV Record com destaque para a minissérie Irmã Catarina, em 1996. Mais tarde fez participações em produções da Globo, como O Clone, em 2002, e em Celebridade, em 2003. Ele participou de Império, em 2014, além do Tempo, em 2015, Tempo de Amar, em 2017, e teve uma participação especial em Espelho da Vida, em 2019. Além disso, Perillo também marcou presença em séries para a TV a cabo e no cinema, atuando em diversos filmes ao longo de sua carreira. Em 2022, o ator retornou aos palcos com o espetáculo em A Vingança de Shakespeare. Roberto Perillo é casado com Vera Lúcia Basso Perillo desde 1974 e tem três filhos. Sua carreira é um testemunho da paixão e dedicação de um dos maiores talentos do cenário artístico brasileiro. A versatilidade e o talento de Roberto Perillo mantiveram em destaque ao longo de décadas na indústria do entretenimento brasileiro. Seja nos palcos, nas telonas ou na televisão, ele conquistou o público com suas atuações carismáticas e memoráveis. Sua contribuição para a cultura artística do Brasil é inegável. E seu legado continua a brilhar no coração de seus fãs e na história do cinema, teatro e televisão brasileira. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo!